Agente local de Inovação do Sebrae. Karine, como é que vai acontecer o Happy Hour da Moda? O que é o Happy Hour e como é que os ouvintes podem participar? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia, ouvintes do programa. O Happy Hour da Moda vai acontecer dia 28 de setembro, nessa quinta-feira agora, a partir das 18 horas, lá no IFRN. É um evento com uma pegada bem diferente dos demais eventos que geralmente acontecem aqui em Caicó. Acontece no final da tarde. Vamos estar trazendo a palestra de Kelil, que é consultor de marketing do Sebrae, falando um pouco sobre como ter uma loja que vende e lucra muito, falando sobre técnicas de marketing, gestão de estoques, entre outros assuntos que são bem interessantes para o pessoal da área da moda aqui da nossa região. Nossa região é uma região rica em bonelarias, em comércio, né, lojistas dessa área. Em seguida, também vamos ter uma conexão de moda, trazendo vários profissionais que atuam nessa área de moda aqui na nossa cidade e na nossa região, com um bate-papo bem bacana e interagindo com o pessoal que vai estar participando do evento. O evento é totalmente gratuito, né, e uma coisa bem importante, bem interessante também, que ao mesmo tempo que vai estar acontecendo toda essa palestra, toda essa conversação, também vamos ter algumas empresas expondo seus produtos, né, vamos estar lá comercializando e expondo, e a oportunidade para que surjam novos negócios no Happy Hour da Moda. O evento faz parte também da comemoração dos 50 anos do Sebrae? Também, né, é uma parceria do Sebrae com o Ecosistema Local de Inovação e o IFRN. E como você falou, o evento é aberto aí, mas tem uma tendência, um público específico para a participação que vocês estejam dedicando atenção? O evento é aberto para todo o pessoal que tem interesse nessa área de moda, né, mas aí a gente tem um foco maior, claro, nos lojistas, né, da nossa cidade, lojas de roupas, calçado, né, pessoal que trabalha com essa área de moda, e também o setor de bonelaria, que é um setor muito forte da nossa região. E depois do evento, a expectativa do Sebrae é que fortaleça esse segmento da moda aqui na cidade de Caicó, e justamente em parceria com o IFRN, estimulando as pessoas que trabalham com moda aqui na cidade? Isso, o setor da moda é uma das áreas prioritárias do Ecosistema Local de Inovação, né, aqui de Caicó, e com isso nós buscamos justamente esse fortalecimento dessa área, dessa moda, para que a gente possa unir ainda mais universidades e empresas dessas áreas, para que a gente possa trazer soluções, né, de problemas que o pessoal enfrenta no dia a dia. Aproveitar a oportunidade, como é que o setor de inovação trabalha, por exemplo, nessa parceria com o IFRN, quando fala em moda, né, o Sebrae tem uma atuação específica semanal, mensal, de contato com essas pessoas? Através do Ecosistema Local de Inovação, a gente está conseguindo ainda mais esse fortalecimento, né, essas conexões, e aos poucos estamos realizando eventos voltados para a inovação da nossa cidade, incluindo, né, o Happy Hour da moda. Além do Happy Hour, esse ano vocês pretendem realizar outros eventos? Esse ano vamos ter a caravana do GoRN, que vai acontecer em novembro, nos dias, no dia 4 de novembro, né, vamos estar levando um ônibus saindo aqui de Caicó para Natal, para participar do GoRN, que é o maior evento de empreendedorismo e inovação do nosso estado, né. A caravana, ela é totalmente gratuita, já conseguimos fechar nosso ônibus, mas vamos levar um ônibus... Quantas pessoas de Caicó? 48... 48 pessoas... Só de Caicó ou de Seridão? Só de Caicó, só de Caicó. Para participar do evento, o ano passado, nós já levamos, né, uma quantidade boa para participar do GoRN, e esse ano nós conseguimos aumentar ainda mais. Além desse evento? Isso. E o GoRN, ele é um evento totalmente gratuito, então quem tem interesse de participar também pode se deslocar até Natal por conta própria e participar do evento. Além desse, vocês têm um calendário de eventos para essa relação com a moda? Mensalmente nós lançamos um calendário de eventos no Instagram do Ecosistema Local de Inovação e também compartilhamos com os nossos atores. Quem tiver interesse também em se inscrever do Happy Hour e da Moda pode estar entrando nas nossas redes sociais, arroba li.caicol, lá vai ter o link de inscrição para o evento, e também nas redes sociais do IFRN, arroba ifcaicol. O pessoal pode estar encontrando o link para a inscrição do Happy Hour e da Moda. Qualquer pessoa que trabalha com moda, o evento está aberto. Qualquer pessoa, o evento é totalmente gratuito e aberto, a qualquer pessoa que tenha interesse nessa área. Muito bem, Karine, muito obrigado pela participação aqui no Panorama 95 de hoje. Mais alguma informação que queira acrescentar, ficar à vontade. Parabéns pelo trabalho do SEBRAE, do setor de inovação do SEBRAE, realizando esse Happy Hour da Moda. Obrigada, queria agradecer aqui pelo espaço. E lembrar o pessoal que o evento é nesta quinta-feira, dia 28, a partir das 18 horas. No IFRN. No IFRN, lá na saída de Caicol, para quem não sabe ainda onde fica o IF. E queria para o pessoal que façam suas inscrições antecipadamente. E a gente aguarda vocês lá. Muito bem, conversamos com a Karine Azevedo, agente local de inovação do SEBRAE, aqui no Panorama 95.